Olá, bom dia, né? Retornando aqui no Manhã Cidade, rapaz, pra gente falar agora de futebol. O esporte classificou, viu, na Copa São Paulo de futebol júnior, venceu ontem o Inter de Limeira por 2 a 0, garantiu vaga na próxima fase desta competição que revela tantos jogadores para o futebol nacional como também para o futebol mundial. Um exemplo disso é o Vinícius Júnior, o Rodrigo, jogadores que começaram na Copinha e hoje estão no Real Madrid e também disputaram a última Copa do Mundo lá no Catar. Mas, em compensação, né, apesar do esporte ter vencido o Inter de Limeira, o Náutico pegou a velha e querida Manga. Perdeu ontem de novo, agora foi para a Portuguesa. É, a Portuguesa lá de São Paulo, a Lusa, a famosa Lusa, né, que infelizmente no futebol profissional tem ficado um pouco apagada. Em 2013 aconteceu todo aquele rolo com o Fluminense, aí a Portuguesa entrou em uma crise financeira inimaginável, né, e infelizmente está um pouco longe, distante do futebol profissional. Hoje disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, né, e tem todo esse embrólio aí com a Lusa. Mas, na Copinha, venceu o Náutico, viu, e botou os pernambucanos para casa. O Santa, né, está aí nos preparativos para enfrentar o Botafogo da Paraíba. O jogo foi definido, vai ser no Arruda mesmo, viu. Então, infelizmente, sem a presença da torcida, porque o Santa cumpre uma punição. Porque ano passado, no jogo contra o Floresta, alguns, não vou dizer torcedores, mas sim, arruaceiros, né, fizeram, invadiram o gramado e acabou que o Santa perdeu dois mandos de campo na Copa do Nordeste e está cumprindo agora, né, cumpriu contra o Calcaia na vitória por 2x0 e cumpre agora contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, que é Série EC, tá, Botafogo da Paraíba, que é um clube tradicional da Paraíba, é o maior campeão paraibano, né, vai enfrentar o Santinha. Então, o Santa tem que se ligar. Se tivesse torcida, eu imagino que daria 30 mil pessoas no Arruda. Então, é um peso enorme, tanto para os cofres do clube, tá, porque não vai ter renda, quanto também para aquele incentivo para os jogadores. Os jogadores receberam o salário de novembro, quinta-feira, né, então será que a diretoria vai se movimentar? Vai pagar algum bicho para esses jogadores, né, a gente fica aguardando. O Náutico tá naquele vai, não vai para virar saf, estreia hoje no Campeonato Pernambucano aqui em Caruaru, diante da equipe do Central. Então, em meio à estreia de um campeonato, tá tendo aí esse embrólio todo para saber se vira saf ou não. Então, hoje tem Náutico em Central, Central que se preparou a semana inteira, felizmente não fez amistoso. O amistoso que fez foi contra o São Paulo Cristal, mas acabou naquela pancadaria. 1x0 venceu a patativa do Agreste, o jogo foi paralisado aos 22 minutos. Então, o Central vem com força máxima, perdão, diante da equipe do Náutico. O Náutico vem sem os três paraguaios, né, porque aguarda ainda a janela de transferência internacional abrir para, assim, conseguir inscrever esses jogadores no boletim informativo diário da CBF. Então, hoje, a partir das quatro horas da tarde, eu estarei ao lado de Patriota Júnior, do Roberto Lima, da Maria Clara Lopes, para a gente trazer as emoções de Náutico e Central. É a patativa do Agreste, o campeão da Série A2 contra o Clube Náutico Capibarib, o Timbudo e Rosa e Silva, né, o campeão da Série A1 do ano passado. Domingo tem Caruaru City e Porto, o clássico azulão. Pela primeira vez, as duas equipes vão estar se enfrentando, né, o Caruaru City de um lado, querendo ali permanecer, né, querendo fazer bonito mais uma vez no futebol pernambucano, na Série A1 do campeonato pernambucano, né, é uma das poucas equipes que nunca foi rebaixada, até porque está há um ano só, né, e do outro lado tem o Porto, querendo se manter, né, o Porto vem de seis anos de Série A2 e agora quer manter, né, o Gavião do Agreste na Série A1 do campeonato pernambucano. Vai ser um jogo bom, né, as duas equipes ali estão se movimentando, de um lado Adelmo Soares, do outro Oscar de Souza. Amanhã também tem transmissão aqui na sua rádio cidade, Nildo Silva, ao lado do Carlos Dias, né, a nossa mais nova contratação e também do Vanduí, vão trazer as emoções de Caruaru City e Porto aqui na sua rádio cidade, tá bom? Eu tô indo-me embora, pegar minha velha e querida manga do meio, volto daqui a pouco às quatro da tarde, agora eu vou tomar meu cafezinho, né, daqui a pouco jogar meu dominó, que eu faço todos os sábados, tá bom? E depois bater aquele velho rango e trazer aqui as emoções de central e nalto. Um abraço forte no coração de todo mundo, que Deus possa abençoar cada um de vocês e um ótimo fim de semana. A gente se encontra às quatro da tarde aqui na sua rádio cidade. E esse foi, claro, o nosso Momento RC10 aqui no seu Manhã Cidade. Roda a vinheta agora, vai!